Prepara o sorriso, porque o convite agora é para voltar a ser criança. Na verdade, tudo começou com este menino, Neirino José Furlan. É o espírito desse menino de 8 anos, que está presente até hoje no idealizador do Planeta Pé, essa fábrica de brinquedos. Brinquedos que desafiam a imaginação e que divertem muito nos desfiles da Oktoberfest de Blumenau. Estamos na casa do Planeta Pé, no Palácio Neirino. Boa tarde. Esse palácio precisou ser montado porque haja criatividade, né? É, havia necessidade ao longo do tempo, 35 anos no Planeta Pé, que tivesse um local para poder abrigar os brinquedos. Então, ele ter sua história contada, onde eles estão, divinamente guardados. Aqui estão os sonhos desse menino, Neirino? Verdade. Aqui estão os sonhos desse menino, que tinha 8 anos, né? E acabei de colocar uma pessoa que pôde fazer, através de uma foto, essa estátua minha de 8 anos. A gente vai passear por aqui. Neirino, esses brinquedos todos que estão expostos ao todo são quantos? Eu acho que tem 99 criações e 1.001 invenções. 1.001 invenções. Isso. São 35 anos, vão ser completados agora. Esse ano, 35 anos. É o tema central do Planeta Pé neste ano. Tem muita história a ser contada. Tem. 441 desfiles pelo mundo, né? 23 países eu levei brinquedo. E a nossa história começa com a Outtoberfest e o Bruminal, a primeira participação do Planeta Pé. Muitos já devem ter ouvido essa história, porque tudo começou em 1987. E tudo começou com esse brinquedo aqui, ó. Esse daqui, a Centopeia, né, Neirino? Isso. A Centopeia foi o que marcou o início dessa história. Foi a história dela, que está ali num quadro, num mural, né? Guardada, então, nós hoje temos a, para fazer a participação dos desfiles, é uma réplica. Mas a original, ela está guardada nesse quadro, né? Porque a história dela está contada ao longo dos exércitos. Neirino, da bicicleta, a gente vê aqui que tem pedaços de barco, de carros, de caminhões e tudo mais. A imaginação não tem limite? Ainda não. Ainda nós vamos além da conta, né? Sempre que for possível, né? Isso tudo tem, é muito artesanal, nada é comprado em série, tudo é feito, tudo é desenvolvido, né? Tudo tem uma pitada de humor, em todo brinquedo tem uma pitada de humor, né? E resgata aquilo que o Viking Péia. Por que o Viking Péia? Porque os godos, visigodos, as histórias da humanidade, tudo traz a um brinquedo, né? Então, todo ele tem um porquê. A gente percebe aqui muitos detalhes em cada uma das atrações. Como você comentou, tudo é pensado para aquele projeto. Quanto tempo leva para executar uma invenção? É, primeiro eu tenho que acordar, né? Porque eu estou sonhando. Depois do sonho, então vem. Tá bom, vou te dar um exemplo. A locopéia, eu levei 87 dias para fazer. Lógico, eu sempre vou em conta de pessoas que sabem fazer alguma coisa, né? Trabalha com couro, com estofamento, com madeira, com cobre, com latão e forja. Então, tudo é um conjunto, uma montagem de coisas, né? A ideia é um esboço que sai através de um guardanapo, mas depois eu acompanho passo a passo, né? Vou em busca de saber de onde tem tal pessoa que sabe fazer alguma coisa. Ele sabe e ele fez e vai ficar guardado aquele trabalho que essa pessoa fez no brinquedo. E vai ter piano ao vivo na Rua 15 de Novembro, Nerino? É um piano bar em cima do trator. Então, tudo tem uma coisa lúdica, tem uma brincadeira, tem uma coisa para trazer humor e chamar atenção no bom sentido. E esse piano bar, ele traz vários elementos aí. Então, as pessoas vão poder ficar aqui nessa estrutura, tomando uma cervejinha, brincando. Aí nós vamos ter aqui, isso, vão viajar, né? Numa brincadeira, né? Em cima também vai rodar. Embaixo é um diferencial de chevette, que na medida que ele movimenta, ele gira as cúpulas em cima. Essas cúpulas são aquelas que eu desfilei na Octoberfest de Munique em 98. Tudo que eu faço, eu guardo e depois eu recupero elas para ter um motivo de guardá-las. E para, claro, trazer outras inovações. Mas, Nerino, quero te convidar para a gente ir mais para cá, para a gente encerrar esse nosso bate-bapo com uma clássica. Um brinquedo que é clássico, que toda vez que passa a Rua 15 de Novembro, arranca risadas, vão lá pedalando e acenando, que é a centopeia, né? Essa centopeia já trouxe autoridades, representantes importantes. Sim, teve, assim, ela teve comigo na Octoberfest de Munique em 98. Então desfilamos lá, né? A convite da Secretaria de Turismo de Munique, né? Da organização. E ela tem a sua história e tem aquela música que é tocada, que foi, foi, essa música é desde 1996, que está sendo repetida na Octoberfest, no mesmo momento, baladas e etc, casamento, separação, tudo que é coisa boa, essa música toca, né? E a gente aproveita, então, para perguntar sobre projetos internacionais. Tem um ainda previsto para esse ano? Tem, eu vivo de sonho. Então levar o planeta a pé, dar a volta ao mundo, passar pelos cinco continentes. Talvez esse ano nós demos essa volta, indo pelo ocidente, voltando pelo oriente. Então, Neirino, vamos continuar sonhando de um jeito mais doce. Para quem você dá esse pedaço de bolo do aniversário da cidade? Esse aqui eu daria para o Nino Italianinho, que é aquela criança que está dentro de mim, que eu quero que as outras crianças sejam tão crianças quanto eu. Olha nós aqui de novo, pendalando, pendalando. Olha nós aqui de novo, pendalando, pendalando.